Um homem de aproximadamente 42 anos foi encontrado morto da manhã desta segunda-feira na rua Jabaquara, no Jardim Paulista, em Sarandi. Peritos do Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal de Maringá constataram que a vítima apresentava seis perfurações de arma branca e sinais de agressão. O superintendente da Polícia Civil de Sarandi esteve no local, mas não foi possível identificar o homem que não portava nenhum tipo de documento. Sim, ele apresenta várias perfurações de abdômen, tórax e face. Inclusive não foi identificado ainda pela polícia? Não foi identificado, não portava nenhum documento que pudesse identificá-lo. Nas informações, ele foi morto durante a madrugada ou na parte da manhã, agora no início da manhã de segunda-feira aqui no local? Pelo estado do corpo, eu acredito que agora no início da manhã. Qualquer tipo de informação agora a Polícia Civil agradece para identificá-lo, inclusive para a polícia começar as investigações também, né? Exatamente, nós aguardamos alguma informação, tanto como a identificação da vítima até mesmo para poder elucidar esse crime, mais um crime. O corpo foi encaminhado para o IML de Maringá e populares informaram a polícia no período da tarde que a vítima tinha problemas mentais e era de nacionalidade espanhola e não tinha parentes no Brasil. Tchau! 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 Tchau!